Fala Léo, beleza? Vou falar aqui então um pouquinho do processo de construção de timbre da Raybon Demon. Eu utilizei aqui o Hammond somente com os três primeiros drum bars puxados, aquela timbragem característica que a gente já conversou aí, do Raya Heap, que foi o timbre que eu cheguei mais próximo do que eles usavam. E sobre o drive, eu combinei um drive da minha caixa Leslie com um amplificador de guitarra também, porque só o drive da Leslie aqui no meu teclado não foi o suficiente. Então isso vai variar muito também de teclado para teclado, como a gente já conversou. Então eu acho que é legal ir dosando isso aí de acordo com o drive que você tiver à disposição. O drive aí do Nord, ele é bem mais forte que esses drives aqui do Cronos. Então talvez um drive só aí já te atenda. Mas olha só, aqui também eu coloquei, eu enderecei a intensidade do meu drive para um pedal de expressão. E isso é legal também de pensar em se fazer, porque quando começa a cantar, é legal recolher um pouquinho o drive, para a gente ter esse órgão um pouco mais recolhido, não só no volume, mas na sujeira também. Então eu consigo controlar, tirei um pouquinho, não perdi em volume, mas perdi em drive. Então é um equilíbrio também interessante aí de pensar em fazer. Esse endereçamento para um pedal de expressão pode ser legal, tá? O riff inicial então, eu estou atacando aqui minha mão esquerda no Dó, mas é bem provável que a gravação tenha sido feita com esse Dó tocando no Bass Pedal, no baixo do órgão, na pedaleira, tá? Mas vamos fazer com a mão, porque eu acho que vai ser o que você vai utilizar aí, tá bom? Então ataca primeiro a mão esquerda, e o riff vem logo em seguida. Mantenha aquele padrão do power chord, tônica e quinta, porém a quinta para trás, o que acaba gerando aqui um intervalo de quarta, né? Quando a gente inverte a quinta, ela vira uma quarta. Não é isso? Então olha o riff, ó. Dó, 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 si, dó, mi, dó. Cantei as notas mais agudas. Dó, 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 si, dó, mi, dó. Todas essas notas com as respectivas quintas, entre aspas aí, né? Para trás. Dó, dó, mi, mi, dó, mi. E caiu um acorde de si bemol maior na segunda inversão. Olha aqui, ó. Eu começo com Fá, si bemol e ré. As notas do si bemol maior seriam si, ré, fá. Invertendo aqui, fá, si, ré. Na introdução e na primeira parte cantada, o baixo continua sendo dó sempre, mesmo quando cai nesse acorde de si bemol, tá? Então fica assim. Tudo bem? Vamos ouvir? Tem um cliquezinho do percursivo ligado também aí, ó. Olha, pra gostar. Tchau, 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 tchau. E vai buscar o percursivo. Agora o riff de novo. A voz parada. E aí, ó, a gente ouve um agudinho. Um agudinho da quinta do acorde. Parece que ele inverteu esse acorde aqui pro sol, dom e sol. Só que não é tão forte, né? Então olha aqui que legal, ó. Esse drum bar aqui. Ele chega esse harmônico da quinta pra gente, ó. Tá, ó. Opa. Tá, a mesma nota que tá aqui. Bem agudinho. A gente vai achar um outro registro. Né, ó. Sol. Corresponderia ao mesmo sol que tá aqui no dó. Nesse drum bar aqui, no segundo drum bar da direita pra esquerda. Então é legal de acrescentá-lo aqui, ó. Só que além dele, eu escuto a fundamental também, mais aguda. Então eu acho que vale a pena a gente puxar os dois drum bars aqui. A gente ouve esse acorde diferente agora. Parece que ele tá sendo tocado invertido aqui, ó. E na verdade, é só um ajuste de drum bar. Tá bom? Então isso aí foi, ó. Black parado, fez a mesma história. Aí tem o superval do bar. Refrão, mi bemol. Eu faço aqui na minha mão direita, sol, si, mi. Mi bemol na primeira inversão. Fá maior. Com o Fá aqui na ponta. Então lá, dó, fá. E dó menor de novo. Então fica, faz um glissando. Si bemol. Si bemol. E aí, que foi. Aí eu sempre tenho esse bemol no bar. E aí, que foi. E aí, que foi. Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Então é isso Uma música simples Mas que tem alguns pontos de atenção Principalmente aqui nos drum bars Tá bom? Valeu, até a próxima